Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo, o caro de hoje é o Chevrolet Corvette C401 V8 350 5.7 32 válvulas, sim 32 válvulas, com seu motor small block V8 350 mas com duplo colando em volta de um cabeçalote preparado para lotos, depois explico mais detalhes, que gera 51.1 kgfm a 5.000rpm e 381cv motor dianteiro e tração traseira, a pista é o tal de Suzuka, terra do Kazunamaki e o carro é do tempo do George Bush, bom, uma avaliação, o câmbio é manual de 6 marchas, motor V8 small block foi reprojetado para lotos, pela primeira vez recebia bloco de alumínio, arrabeada, 981, bloco, cabeçalote de alumínio e olha só, duplo colando de válvula no cabeçote acionado por corrente metálica, sim, 981, pela primeira vez a vareta deixava temporalmente de ser sagrada, arrabeada, e a lote 86 a 93 perencia a General Motors, arrabeada, patroa 1 do C4, o C4 excluiu o leva dele, tanto que é o primeiro a ter a suspensão independente por braço tubo triangular com fecho de módulo nos dois eixos, tá, o esquema que por seguiu na quinta geração, na sexta e na sétima, na oitava não sei, tá, aliás, curiosamente eles, o Corvette 01 foi lançado em 1990, olha o que acontece, a Polifone pegou um protótipo 89, que já tava com o motor pronto, tudo, etc, então, a Polifone colocou como 89, tá, antes que vocês me acusem, pela vó na vó na sua ave, arrabeada, nós temos certeza que era ali entre o Corvette C7, obviamente que ficou muito bem, e a frente do Corvette C3, obviamente que por ser clássico lá para as coisas, então, ia ficar na posição intermediária, né, Ah, ó, as vó de galévia vieram 17, hoje, comum, mas na época, só a cara do tipo do Corvette, tinha, a arrabeada que ele deu, e o veoutão norte-americano em ação, é o poder do veouto norte-americano em ação. O Fernandito se assustou ai, mas tudo bem, vocês vão ver o painel digital dele depois na visão interna pra vocês verem, lógico tem ABS né, então o Fernandito ta aliviado nessa, e o V8 cana rápido, lógico 381 cavalos pra um super carro, hoje não seja lá, mas pra época 381 cavalos era coisa de carro insano né, aliás o caminho dele foi parar no Lotus ômega Lotus Carro Drone, ta bom, vou parar o Camino Lotus sem marcha se eu parar nele, hora da merda, bom galera, agora vamos pra nossa volta rápida em visão externa, bom galera agora volta rápida com o Chevrolet Corvette Z4 01, colocando na pista seu motor V8355.7, 32 válvulas preparadas para Lotus né, do plano de válvula, seus 51.1 de torque, seus 381 cavalos na pista, seu câmbio manual de 6 marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira, bom, nós temos certeza que ficaria entre o Corvette C7 né, atrás do Corvette C7 e na frente do Corvette C3, e galera, gerando que for mais próximo do Corvette C7 do que do Corvette C3, bom, vamos a avaliação, o peso é 1572 kg, olha o belo ronco do V8, nesse caso a vareta não é sagrada, olha a merda, subiu do café, o V8 basicamente ignorou, lógico não tem uns 500, 600 cavalos de hoje de 0,1, 700, quase 800, mas mesmo assim ainda, aproveitando a área dos boxes, velocidade máxima metida 294 km por hora em quinta marcha, a sexta é pra consumo, olha o resto do Senna, o Fernandinho falou que os caras estão sendo traseira que o melhor rabiou, olha a merda, olha a merda de novo, fez um balé ali, olha a merda, aproveitando a reta aposta, 0 a 100, 5.6 segundos, até hoje ficaria uma ótima marca, naquela época então era a marca astronômica, digamos assim, olha a merda, olha a merda, 60 a 100 quarta, aqui sim é um ponto fraco, o câmbio é longo, 8.4 segundos, realmente não é aquela maravilha não, mas é o câmbio dele bem, olha a merda, e o torque também chega a 5.000, olha a merda, agora vamos para a região do Pinheirinho, o Fernandinho, porque de pata, não complicou caro, graças a pressão independente, ele se comportou até bem pelo tamanho, mas, o tamanho dele complicou, um pouquinho, vocês vão ver, olha, arrabiada, Fernandinho pegou um pouquinho de graminha, se o robinho pega a minha, então o Fernandinho pode pegar também, arrabiada, subiu do café, arrabiada, subiu do café, o V8, então, praticamente ignorou, né, e é um V8, então, sensacional, mesmo não sendo vareta, mesmo sendo um V8, preparado para lotos, obviamente, tempo de volta, só que desagradou o norte-americano, né, tempo de volta, 1 minuto, 56 segundos, e 529 milésimos, o que eu deixou na 22ª colocação, atrás do Lexus LC 500, V8 5 litros, e na frente do Nissan 370Z, que é o V6, mas é um carro mais moderno, sim, galera, ficou mais próximo do C7 do que do C3, lógico, o C701 vai vir em algum momento, então, vamos ter que esperar, vai ser outra conversa, bom, galera, é isso, se gostaram do vídeo, dê aquele like básico, e até a próxima, tchau!